Bom dia, meus amigos, bom dia, meus amores, bom dia, meus seguidores, bom dia! Alegria do Senhor é a nossa força. Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê um dia glorioso na presença do Deus vivo. Hoje eu vou fazer um suco de cajá, gente. Aqui no Nordeste nós temos muita, essa frutinha, cajá, ela é nativa, né? É uma frutinha que não é umbu, é cajá. Quem tem umbu no Nordeste tem cajá, essa é a cajá. Suco de cajá, que agora mesmo não é a época de você fazer, não é para se fazer suco de umbu, porque não tem umbu aqui nessa região nessa época, né? Então essa é que nós temos a cajá, né? Cajá é uma árvore que se assemelha ao pé de umbu, só que maior, mais alto, não é? É a famosa cajarana, tem diversos nomes em outras cidades, em outros lugares, mas aqui no sertão nós chamamos de cajá, pé de cajarana. Então o fruto do cajá, ele é riquíssimo em vitamina C, uma fonte em vitamina C, fonte muito boa de vitamina C. É excelente em vitamina A, tem efeito antioxidante e é a saúde dos olhos. Aqui no sertão a gente chama de cajá de saúde dos olhos, porque ela é rica em vitamina A. Vocês só usam fruto, usam a folha e outras propriedades que ele tem, né? Aqui no sertão a gente faz uso direto disso, de cajá até da folha para a saúde da gente. Então, é fonte de vitamina C, é fonte de vitamina A, alivia TPM, atenção mulheres, eles que sofrem esse problema de TPM, é bom tomar um supinho de cajá. Também é rica em carboidratos, viu? Ela possui carboidratos, cálcio, ferro, fósforo e bastante. Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3 e vitamina C, além de potássio e cobre. Além do potássio e cobre. E é um antioxidante acima da média. Ele é um antioxidante acima da média, combatendo os radicais livres, né? Que provocam doenças como câncer e outras enfermidades. Então, a cajá é benéfica para a nossa imunidade também, né? Pela riqueza de vitamina C, pela riqueza de vitaminas do complexo B, né? É antioxidante, então é excelente para a saúde. Aqui a gente faz esse suco com água, porque ela é uma fruta ácida, né? Eu não costumo misturar com outro suco não, viu? Porque ela já é uma fruta bastante ácida, certo? É um pouco azedinha. Muita gente usa para suco geleias, né? Ambusadas, picolés, essas coisas. Eu costumo fazer suco. Eu tenho um cajá em meu quintal. Graças a Deus que eu tenho isso aqui, essa fartura em meu quintal. Olha aí, ó, gente. Vou fazer agora, já coloquei no picador, ó, as cajás. Mas ela tem pouco... Ela não é muito rica em suco, não. Você tem que misturar com água. Ela é um pouco pobre de suco. Tem um caroço grande, né? Então, temos que bater para poder extrair o suco. Bater um pouquinho, pulsar. Pulsar para não quebrar o liquidificador, né? Pulsar. Porque se bater demais, pode quebrar. Vamos pulsar aqui, ó. Pulsar um pouquinho. Esse liquidificador não é tão potente, né? Então, temos que pulsar. Não vou fazer um... Não vou bater muito forte, não, para não danificar o meu... O meu liquidificador. Tá bom, gente? Então, vamos fazer o suquinho para a gente. Vamos tomar esse suquinho aqui, gente. É uma maravilha, viu? Agora, só um pouquinho que eu vou providenciar aqui... Bater o liquidificador. Bater o liquidificador. Ó, gente, não precisa bater demais, não, viu? Não, você quebra... Basta pulsar. Não bata demais, não, que você termina quebrando. Ele tem uns caroços grandes, né? Uns caroços enormes. Então, você não pode botar muito peso, não, para não terminar quebrando o liquidificador, danificando, né? Vai batendo aos poucos, ó. Vai batendo aos poucos. Passar tudo um pouquinho aqui, ó. Tá? Para não acabar com o seu liquidificador, né? Se bater demais, vai terminar estragando. Ele é pesado. É bastante pesado. E pode danificar o seu liquidificador. Tá bom? Olha, basta, né? Não vou cortar demais, não. Basta bater um pouquinho. Aí, você põe aqui, ó. O suquinho dele, ó. Põe o suquinho dele aqui. E vai... Espremendo, 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 espremendo também. Já que você bateu um pouquinho. Vai espremendo com a mão. Certo? Só bate um pouquinho, para você não danificar. É só para soltar a casca, né? É só para soltar a casca, um pouquinho da casca. Aí, você vai fazendo isso, olha. Com a mão. E bate só um pouco, para soltar a casca, para não quebrar o seu liquidificador. Aqui, eu higienizei antes, né? Higienizei bastante, certo? Eu higienizei bastante ele. Tá bom, ó. Botei aqui boa, de molho. Água sanitária, um pouquinho de água sanitária. Aqui chama hipoclorito. Coloquei um pouquinho de hipoclorito. Lavei bem lavada. Minhas mãos estão devidamente higienizadas, né, gente? Porque é uma coisa que é feito à mão. É o que se chama de espremer. Tem que ser espremido. Para não ficar muito forte, muito azedo, entendeu? Não fica numa acidez terrível. É uma fruta ácida. É super gostosa. E cheia de vitamina. É ácida mesmo, viu, gente? É um pouco azedinha, mas tem um cheiro. É uma delícia. E a riqueza das vitaminas... E a riqueza das vitaminas são incomparáveis, né? A riqueza das vitaminas são incomparáveis. Vamos tomar um suquinho de cajá, que é uma delícia. Vendo em polpa também é mais fácil fazer com polpa, viu, gente? Mas eu tenho uma fruta in natura, então... Vou fazer com a minha frutinha in natura, do meu pé. Mas com a polpinha é até mais fácil, dá menos trabalho. Com a polpa você só vai fazer o seguinte. Isso aí é você bater no picador. Aqui você tem que desculpar. Tem que bater um pouquinho para soltar a casca no picador. Só um pouquinho mesmo, só uma pulsadinha. E depois temer a mão. Ela tem um caroço enorme. Ó, caroço, tá vendo? É pouco suco, mas caroço, só o tamanho do caroço. Então não dá para você bater no picador totalmente. Não dá, porque você vai perder o seu verificador. É um pouco trabalhoso. Com a polpa você faz no instante. Com a polpa você faz no instante, viu, gente? Mas a mão assim... Alguns chamam de umbusada. Mas como é de cajá, eu vou chamar de suco de cajá. E não de umbusada. A umbusada você faz cozinhando cajá verde ou umbu verde, né? E o suco de cajá você faz com a cajá madura. Espremendo a cajá, né? Devido ao seu tamanho caroço. Só tem mais caroço. Por isso que muita gente não gosta de fazer com o fruto. Prefere fazer com a polpa. Mas se eu tenho em minha casa, por que eu não vou usar, né? Vou usar aqui as minhas cajás inaturas. E agora eu vou colocar uma colherinha de leite. Sabe por quê? Porque um pouquinho de leite... É... Fica bem gostoso. E diminui a acidez, né? Um pouquinho de leite pra diminuir a acidez, tá bom? Espera um pouquinho solto. Só um pouquinho mesmo. Precisa muito não. Aí você mistura, mistura, mistura. Se quiser, bate no ficador. Se não quiser, não bate. Eu prefiro não bater no ficador. Por quê? Ó. Aqui está. Aqui está meu suquinho de cajá. Prontinho, gente, ó. Prontinho. E eu vou colocar um pouquinho de adoçante. Adoçante. Experimentar o gosto. Ver se está muito ácido. Se estiver muito ácido, eu vou colocar mais um pouquinho de leite. Nossa. Gente, pensa na delícia. Delicioso. Vou colocar mais um pouquinho de leite. Olha, gente. Mais um pouquinho de leite. Está vendo? Mais um pouquinho de leite. Misturar, misturar, misturar. Certo? Misturando o leite. Cadê o suco de cajá com leite? Uma delícia, gente. Uma delícia. Uma delícia. Um cheiro, um gosto. Um cheirinho, um gostinho de... Olha, dá vontade de tomar. Dá vontade de você fazer toda hora. Não é? Vocês podem fazer com a polpa, viu, gente? Como ele falou. Então, vamos lá. Por que tomar esse suco de cajá? Porque ele é rico em vitamina C. É bom pra imunidade. É rico em vitamina A. Ajuda bastante nos problemas de visão. Tem efeito antioxidante. E alívio imediato para TPM. Mulheres que sobem TPM. É bom fazer uso do suco de cajá. Vocês podem comprar também a polpa. Eu não comprei a polpa que eu tenho e na tua, em meu quintal. Então. É rico em carboidratos, cálcio, ferro, fósforo, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3. E potássio e cobre. Certo, gente? Além das vitaminas. Além das vitaminas. É que a gente ainda não pesquisou a respeito, né? Minerais e vitaminas para aumentar a sua imunidade. Vamos tomar um suquinho? Eu coloquei adoçante, gente. Pouquinho, porque a cajá é muito ácida. Coloquei uma colher de leite em pó. Hummm. Gente. Vocês precisam fazer, viu? Precisam fazer uso desse suco delicioso. Porque não tem igual. É um gosto totalmente diferente de outros sucos que eu já tomei. É totalmente diferente de outros sucos. Hummm. Geladinho, que delícia. Hummm. Quem já tomou umbuzada também, se assemelha, eu gosto da umbuzada. Só que a cajá, ele tem um gosto mais forte, né? Mais apurado. Então, o cajá tem um cheiro, cheiro e gosto bem mais acentuado do que umbuz, né? É uma delícia. Se vocês puderem fazer uso desse suco, não hesite, gente. Peguem a polpa, se não quiser ter o trabalho que eu tive aqui. Peguem uma polpinha, batem no picador com um pouco de água e ponham açúcar adoçante. E vejam que maravilha. E ponham um pouquinho de leite, se quiserem. Se não quiser, toma sem leite mesmo. Eu gosto de pôr um pouquinho de leite, porque ele é ácido. Viu, gente? Então, alegria do Senhor, a nossa força. Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E nos dê um dia glorioso na presença do Deus vivo. Amém?